Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos fazer aqui hoje uma refeição completa em uma frigideira. Uma delícia, um almoço ou jantar super fácil, rápido de preparar e muito gostoso. Bora lá? Então aqui pessoal, estão os ingredientes que eu vou utilizar para fazer essa receita. Aqui eu tenho três batatas médias picadas em formato de cubinhos, dois tomates bem madurinhos picados, uma cebola bem picadinha. Ali tem 300 gramas de carne moída. Eu utilizo a 100, mas você pode utilizar a carne moída da sua preferência. Aqui eu tenho salsinha picada. Se você preferir utilizar coentro ou alguma outra coisa, fique à vontade. Aqui tem ervilha. Eu estou utilizando ervilha fresca, mas pode ser aquela ervilha de lata também, não tem problema. Ou se não quiser utilizar, nem precisa. E aqui eu tenho algumas fatias de queijo prato, que você pode utilizar mussarela ou qualquer outro queijo da sua preferência. E algumas azeitonas. Então é isso. Ah, e tem também um dente de alho amassado. E aí você vai utilizar sal, pimenta, pimenta do reino ou qualquer outro tempero a gosto. Você utiliza os temperos da sua preferência na quantidade que você preferir, tá bom? Então vamos começar aqui o preparo. Pessoal, aqui em uma panela eu já coloquei a batata e a ervilha. Vou colocar água aqui até cobrir. E vou colocar uma pitadinha de sal. E vamos deixar cozinhar por aproximadamente uns 15 minutinhos só. Não é pra essa batata ficar muito mole, tá? Ela vai cozinhar, vai ficar al dente. Ó, então coloquei aqui um pouquinho de sal. E agora eu vou ligar aqui o fogo e deixar ela cozinhando uns 15 minutinhos. Pronto isso, enquanto a batata tá ali cozinhando. Aqui na frigideira eu vou colocar só um pouquinho de óleo. Ligar aqui e esperar esse óleo esquentar. Então o óleo já esquentou. Eu vou colocar aqui a cebola e o alho pra dar uma refogada. Ó, já dei uma refogada aqui na cebola e no alho. Não precisa deixar fritar, tá? É só pra dar uma murchada. Agora vou acrescentar aqui o tomate. E também já vou acrescentar a salsinha. E aqui você já pode estar colocando os temperinhos da sua preferência, tá? Sal, pimenta, pimenta do reino. Eu vou utilizar sal, pimenta e pimenta do reino. Pimentinha do reino. Um pouquinho de pimenta. Já coloquei o sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de colorau. Mas é a gosto. Se não quiser, não precisa. Eu tô utilizando colorau, pessoal, porque o meu tomate não estava tão maduro. Mas quanto mais o seu tomate estiver maduro, é melhor. Aquele tomate bem vermelhinho, sabe? Agora aqui eu vou tampar. E deixar dar uma... Uma apurada aqui nesse tomate. Pra fazer um molhinho. Ó, pessoal, deixei dois minutinhos aqui tampado. Agora a gente vai acrescentar aqui a carne. Ó, agora eu vou colocar a carne moída. Vamos misturar aqui. Misturei bem aqui a carne. Agora eu vou acrescentar a batata e a ervilha. Ó, como eu disse pra vocês, ela tá só al dente. Ela não está desmanchando. Tá molinha, mas não está desmanchando. Vamos acrescentar aqui. Vamos misturar tudo bem misturadinho. Que é pra batata também pegar o tempero. Agora vamos tampar. Deixar aqui no fogo baixo por uns oito minutinhos só pra terminar de cozinhar aqui a batata e a carne. E já já eu volto. Então, pessoal, deixei dez minutinhos aqui no fogo. Deixei no fogo baixo, né? Ó, já... Aqui já está tudo pronto. Pessoal, nessa frigideira aqui nós temos uma refeição completa. Principalmente em relação a nutrientes e vitaminas, tá? Aqui tem tudo que a gente precisa. Aqui tem carboidrato, proteína, ferro, cálcio, fibras, vitaminas. Tem tudo aqui. Ó, aqui a batata já está molinha, ó. Não sei se deu pra ver aí. Vou cortar outra aqui. Tá vendo, pessoal? Tá bem molinha já. Não está desmanchando igual purê, mas está molinha. A carne já está bem cozidinha. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora nós vamos finalizar o nosso... Essa nossa frigideira aqui. Quando eu falo que a batata está molinha, pessoal, eu quero dizer que ela está bem cozida, tá? Está bem cozidinha. Então, vamos ajeitar tudo aqui. E agora, eu vou vir com azeitona. Deixa eu pegar aqui a azeitona. Vou pôr umas aqui no meio. Opa. Está quente, viu? Vou colocar umas azeitonas assim no meio. Vou colocar agora o queijo. Vou pôr aqui o queijinho. Deixa eu chegar pra cá. Mais uma aqui. Outra aqui. Essa azeitona aqui em cima. Ó, que delícia, gente. Delícia, bonito, gostoso. Tá maravilhosa essa nossa frigideira. Ai, tá quente. Ó, distribuí essas outras azeitonas aqui. E agora eu vou tampar aqui só um minutinho pro queijo derreter e já vai estar pronto. Ó, prontinho. Opa, já derreteu o queijo. Olha, gente, que linda essa refeição. Uma refeição completa, deliciosa, nutritiva, rápida e prática de preparar. Vale muito a pena você fazer. Vou desligar aqui o fogo. Então, agora, pessoal, vou ficar aqui. Hum, gente, isso aqui é muito bom. Vale muito a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. Tenho certeza que todo mundo vai amar. Olha só. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto